Atenção querida, fudeu hein, fudeu hein, caralho É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel É no bichão da coronel, é no bichão da coronel